Eu não quero casar, é isso mesmo que você ouviu, eu não quero casar, acho melhor a gente terminar tudo agora mesmo, você não precisa de mim, eu não tenho nada para te dar e você também não tem nada que eu queira, eu não gosto de você, nunca gostei, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto de você, eu não gosto de ninguém, acho que só um idiota, praticamente um retardado que acredita, a vida é dura, de todas as coisas que eu tive e que me valeram, eu só sinto falta daquelas que não fazem parte do mundo da matéria, coisas que eu não pude tocar e nem sujar com as minhas mãos, esse cheiro que você está sentindo é do ralo, é que eu estou com um probleminha, não me importa com ninguém, eu só não quero que pense que o cheiro do ralo é meu.